o canal tv chupbox visitando hoje a feira do artesão aqui na cidade de pato branco Paraná é isso aí feira do artesão aqui na cidade de pato branco no estado do Paraná é isso aí muito bonito aqui os arranjos artesãos artesanatos é isso aí aqui na feira do artesão pato branco Paraná muito lindo aqui essas tábuas esses arranjos de os olhos aqui é aqui na barraca do balde vinho trabalho muito bem feito é isso aí a feira do artesão aqui em pato branco Paraná e olha continuamos aqui na feira do artesão aqui em pato branco olha só essas flores arranjos alguém coisa muito linda é isso aí ó feira do artesão aqui na cidade de pato branco Paraná